Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça Ela vem com o carnaval E toda a paixão recomeça Ela é bonita, é demais Não há um morto seguro No futuro, também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Olha na minha cabeça Quero tanto ir me enxergar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Por força dessa beleza Que eu sinto, firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é demais E ela é bonita, é demais